Giorno! Hoje eu vou falar pra vocês aqui sobre vender pizza tradicional italiana napolitana, né? Que é a marinara e a marguerita. E no Brasil, o que acontece quando se vende essas pizzas aqui? Bonasheira! Sua pizza napolitana chegou! Hummm! Essa que tá cheirosa, hein? Tá meio queimadinha, né? Não, não tá queimado não. Isso é o estilo napolitano, moço. É uma massa com uma borda bem grandona e tal. A pizza é a melhor do mundo, cara. A pizza é boa. Ah, entendi. Mas tem ketchup? Mas nem americano pede ketchup. Ah, me dá minha pizza aqui, cara. Vai buscar o ketchup? GATSU! Apa!